Olá pra você que acompanha o canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo mais uma vez e hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores produções do ano de 1970 Patton, Rebelde ou Herói? Ainda que o cinema norte-americano tivesse atravessando nessa época um momento bastante conturbado e de mudanças significativas na sua estrutura, ainda havia alguns resquícios do passado que perduravam nas estruturas de Hollywood Daryl F. Zanuck, um dos fundadores da 20th Century Fox e chefe do estúdio por décadas a fio era o último dos grandes executivos da velha Hollywood, da era dos estúdios que ainda ocupava o cargo executivo na companhia e foi ele o responsável por levar a cabo essa produção que acabou sendo agraciada com os principais Oscars da noite George Smith Patton Jr. foi um dos mais célebres generais do exército norte-americano ele comandou o terceiro batalhão do país durante a Segunda Guerra Mundial e o mais notável da história desse militar é que os homens sob o seu comando atravessaram a Europa numa velocidade espantosa retiraram de combate mais de um milhão e meio de soldados inimigos e reconquistaram o território perdido em mais de 12 mil cidades e pequenos povoados de outras localidades que haviam sido perdidas por inimigo essa campanha incrível e bem sucedida foi uma das mais vitoriosas da história militar norte-americana e fundamental para que os aliados vencessem a guerra tendo inclusive entrado para a história militar norte-americana como um símbolo de força e resistência por outro lado, esse líder norte-americano e que é retratado nesse filme detinha uma personalidade muito rígida, excêntrica e até mesmo insubordinada ele utilizava métodos bastante questionáveis com o seu pelotão com os homens que estavam ali subordinados a ele o que acabou gerando debates bastante acalorados na América do Norte sobre se aquilo era justificável ou não é daí inclusive que surge o subtítulo brasileiro rebelde ou herói que eu acho que nesse caso está muito bem colocada já que a gente não tem essa familiaridade com o nome de Patton os responsáveis por levar essa história da vida real para as telas de cinema foram os escritores Edmund H. North e o cineasta Francis Ford Coppola aquele mesmo de O Poderoso Chefão quem conhece um pouquinho a obra do Coppola vai inclusive identificar algumas passagens com algumas frases bastante interessantes e que caracterizam um pouquinho a obra do diretor ainda que com esse trabalho especificamente ele não tenha conquistado a liberdade que ele conseguiria anos mais tarde do ponto de vista de estrutura a gente tem um roteiro que se prende ao seu protagonista do início ao final da sessão então até mesmo nos trechos aonde a gente vê o ponto de vista do inimigo é a sua personalidade e resolução que emerge ali na tela e cria uma conexão muito forte com o espectador e com o passar das sequências a gente vai percebendo que Patton não é um mero militar ou um comandante virtuoso ele é praticamente um guerreiro nato que faz ele mesmo acreditar já ter lutado batalhas épicas em Troia Cartagena ou Roma em vidas passadas e tem uma sequência muito legal logo no início da projeção que deixa isso bem explícito ela acontece quando uma comitiva militar desvia a rota que fazia por uma estrada e vai parar num campo de batalha com algumas ruínas o personagem de Patton então observa todo aquele cenário e começa a refletir os carthagenares defendem a cidade foram atacados por três romanas legões os carthagenares eram prontos e prontos mas eles não podiam eles foram massacredi eles foram tirados de suas tunicas e suas armas e suas lancas 2,000 anos atrás eu estava aqui a característica de liderança do batalhão também é bastante rígida e ele se torna um líder bastante temido dentro daquele contexto até mesmo os médicos de campanha acabam sendo obrigados a usar capacetes e não são tolerados de forma alguma preguiça, atrasos ou falta de comprometimento com os ideais da guerra se por um lado isso faz dos homens de Patton verdadeiras máquinas de guerra praticamente invencíveis por outro a gente observa a insubordinação e o comportamento totalmente inapropriado em várias das sequências a mais marcante acontece quando o general visita uma instalação médica e acaba esbofeteando um soldado que estava sob tratamento por considerá-lo fresco esse fato é claro repercute extremamente mal e o general acaba sofrendo as consequências disso nas sequências à frente e esse inclusive é um mote central da metade do filme para o final ou seja, até que ponto aquela máquina de conquistar territórios e abater inimigos é justificável sob qualquer método até onde a rigidez de um líder é uma virtude que não pode ser transmutada em rebeldia tantas vezes combatida por aquele mesmo líder essa é uma das questões mais bacanas no meu ponto de vista colocadas por esse roteiro bom, e se o roteiro exigia um personagem masculino forte para ser o protagonista eu acredito que a escalação de George C. Scott foi mais do que acertada alguns dos outros atores cogitados para aquele papel incluíam Burt Lancaster Lee Marvin John Wayne e até mesmo Rod Steiger mas me parece que a escolha foi muito bem feita já que George C. Scott com todo o seu ar rebelde e natural ao mesmo tempo que um excelente ator consegue incorporar todas as virtudes e defeitos de Patton de forma extremamente clara e eficiente o estudo psicológico desse personagem também é bastante profundo e eu temo que alguns dos nomes cogitados e que eu citei poderiam não desenvolver essas características de forma convincente tendo em vista que eles já carregavam uma aura de astros de anteriormente tanto a indicação quanto o posterior prêmio para ele eram barbada e ele se tornou inclusive a primeira pessoa a recusar um Oscar na história do prêmio além de não comparecer à cerimônia de prêmios ele também nunca foi retirar a estatueta na academia sendo que ela está lá até hoje guardada segundo suas próprias declarações da época ele não concordava com o caráter competitivo do prêmio e portanto não iria participar de todos os festejos e da própria cerimônia para além disso é sempre bom registrar que esse foi um filme produzido por um dos maiores estúdios da época de Hollywood e ele não economizou recursos para mostrar grandiosidade e exuberância a fotografia é extremamente bem cuidada o filme foi rodado em películas 70mm que davam uma sensação de grandiosidade das cenas muito impressionante e tanto a direção de arte quanto a cenografia são extremamente bem cuidadas e bem desenvolvidas também me chama bastante atenção as várias cenas de batalha que contam com um número bastante elevado de figurantes carros de cena e elementos explosivos numa produção bastante impressionante agora se tem uma sequência que fica especialmente marcada na memória do espectador logo após o final da sessão é justamente a sequência de abertura antes mesmo de qualquer crédito inicial e da trilha sonora convencional e que abre os filmes a gente é apresentado a uma imensa bandeira norte-americana que ocupa toda a grandiosidade da tela de 70mm com o nosso protagonista à frente dela e ali acontece um discurso inicial do general Patton não existe um corte sequer para a suposta plateia do general que na verdade somos nós os espectadores do filme e a crueza de suas palavras só reforçam ainda mais os ideais norte-americanos daquela época então a gente tem um tom fortemente militarista calcado em ideais como o imperialismo e o expansionismo territorial agora tem uma frase que é especialmente marcante a gente tem que sempre lembrar que nessa mesma época os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã então todo esse discurso e essa frase em específico estava alinhada ideologicamente com algum objetivo eu reconheço a efetividade dessa sequência para as plateias do mundo inteiro tanto que essa é uma das sequências mais interessantes desse filme e por poucos produtores não decidiram cortar ela pouco antes do lançamento mas é bom notar que ela não parece ser tão efetiva para as plateias de fora e você o que achou desse discurso e dessas questões todas que eu coloquei concorda? discorda? deixa seu comentário aqui embaixo participe desse espaço também não deixe de visitar todas as outras redes sociais do meu tio Oscar e é claro se inscrever aqui no canal e ativar as notificações o nosso próximo filme a ser analisado foi uma das maiores bilheterias daquele ano de 1970 Love Story uma história de amor eu espero você aqui Música 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 Música